Música O estudo mostra que o Brasil tem uma situação privilegiada em relação a outros países. Aqui estão 12% da água doce do planeta. O problema é que a distribuição dos recursos é desigual. A irrigação agrícola gasta mais da metade da água usada no país, seguida pelo consumo humano. A boa notícia é que em muitas regiões a qualidade da água melhorou. A qualidade das águas no Brasil melhoraram nas bacias onde houve investimento em saneamento. Nos últimos 10 anos, a população atendida pela rede de esgoto subiu de 33,5% para 45%. O relatório destaca ainda um aumento no volume dos reservatórios da região nordeste por causa das chuvas, o que deve amenizar a seca. Para o governo, o grande desafio é melhorar a qualidade do trabalho dos órgãos estaduais que tratam dos recursos hídricos. Por isso, deve ser lançado nos próximos dias um programa para valorizar os estados que cuidarem melhor do uso e da distribuição da água. O Pacto Nacional pelos Recursos Hídricos prevê uma espécie de bonificação para os estados que se destacarem. O pagamento seria um pagamento por resultado, onde nós pretendemos aplicar cerca de 20 milhões de reais ao ano para subsidiar, ajudar os estados a terem gestão de recursos hídricos mais adequados.